Aquele homem, aquele homem sempre foi um homem calado. Ele não era de muita conversa, era um homem que cada vez mais alimentava uma esperança. E tudo começou assim. Quem olha a felicidade tem uma única certeza. E agora só faltam questões burocráticas para assumir o posto de fim de 2014. Tudo vai muito bem. Quando chega no dia do pagamento, a conversa sempre é a mesma. Não tem dinheiro. A situação está difícil. Mais uma vez o dia de pagar se aproxima. Mais uma vez, não tem dinheiro para pagar. Não vai pagar quem ele contrata. Temos dificuldade? Temos sim. Enquanto isso... Promete? Isso é uma mentira. Pagar a metade da dívida. A história não convence. Quando a gente olha e diz assim... Caramba!